Repita essas frases diariamente para manter o foco e atrair riqueza de maneira positiva e constante. Repita essas frases diariamente para manter o foco e atrair riqueza de maneira positiva. Repita essas frases diariamente para manter o foco e atrair riqueza de maneira positiva. Repita essas frases diariamente para manter o foco e atrair riqueza de maneira positiva. Repita essas frases diariamente para manter o foco e atrair riqueza de Fourier. Prosperidade cresce Eu mereço, eu atraio, eu conquisto Abundância minha, sou um imã de riqueza Obrigado por assistir